A reforma no calçadão da avenida 19 já começou. No local das floreiras retiradas, o piso foi recomposto. As floreiras anteriores serão substituídas por grandes vasos. Os pórticos retirados também voltarão ao local. Todo o piso será restaurado e entregue como novo. E todo o custo da reforma do calçadão da avenida 19 será arcado pela diretoria de uma loja que está sendo reformada no local. Como a obra necessitou de utilizar o calçadão para o movimento de máquinas e caminhões, a diretoria da loja comprometeu-se a recuperar todo o calçadão da avenida 19. Então nós entendemos que para agilizar a construção nós poderíamos ceder um pouco ao acesso de veículo, acesso de máquinas. Logicamente ia deteriorar, quebrar o calçadão. Então nós fizemos um acerto com a empresa para que aquilo que fosse quebrado fosse restaurado. Não só o local danificado, mas sim toda a quadra. Então isso é a parceria. A experiência levou a CIB a entrar em negociação com lojistas estabelecidos nos outros trechos do calçadão da área central para que se cotizem e também reformem o espaço como um todo. O calçadão da 19 restaurante, logicamente ele vai aparecer mais que os outros. O que a CIB vai fazer? Nós vamos trabalhar as outras quadras, ver o valor que fica, aplicar o mesmo projeto, padronizar e convidar as empresas dos outros calçadões para cotizar entre si, a CIB só coordena, para que também seja restaurado e que fique um lugar bonito, mais aberto, mais moderno. Como a gente está trabalhando também, a calçada, toda a calçada da rua 18, da avenida 17 até na 23, porque na verdade é o seguinte, precisa crescer, evoluir e inovar. Se o tempo é de revitalizar esses espaços, o munícipe entende e aprova. Muito bom para Barretos, traz uma boa aparência, fica muito bom.